A interclínicas não faz esse barulho todo pra falar de seus planos de saúde, não. Que outro plano tem hospitais com a qualidade de um Oswaldo Cruz, um Samaritano, um Evaldo Foz, centros médicos próprios, equipamentos de última geração. E a rede credenciada é a melhor possível. Como é que eu sei? Eu tenho o plano Interclínicas há dois anos. Chega de falar, Gabi. Interclínicas padrão em planos de saúde. Ligue 288-5600. Última semana da quinzena de Tênis Dick. Milhares de pares com preços de arrasar. Raveli, R$19,99. Ninguém vende mais barato. Lecheval, R$24,99. Slay, R$9,99. É de arrasar. Rali, R$17,99. Pop, só R$19,99. E toda a linha Lecheval, Dharma e M2000 com 10% de desconto real. Você compra seu tênis e paga com cheque até 30 dias no cartão ou crediário sem juros. 12 de outubro, Pompeia, Silva Bueno, Tânio Berdo, Padre, João Nathenha e filiais. 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 Tânio Berdo.